Os meninos eu não enjoei. Nossa! Descalço! Pra quem não quer ter filho. Galera, tô esperando a Carol chegar. Eu tava na rua e ela me lembrou que a gente tinha o exame e o ultrassom pra fazer. E eu simplesmente saí de casa descalço! Então eu tive que comprar um chinelinho. Olha lá. Comprei um chinelo, três números menores, que era o que tinha no mercado. E tô aqui esperando a Carol chegar pra gente fazer o ultrassom que a gente conseguiu em caixezinho. Estamos com saudades, 22 dias viajando e a gente quer ver a nossa bebecinha. Com quem será que ela parece? Com ela, Carol, ou comigo? Escreve aí nos comentários. Cenas perigosamente fofas pra quem não quer ter filho. Beleza? Não é recomendado pra aqueles que não estão pensando ou planejando engravidar nesse momento. Então assista as próximas cenas desse vídeo. Porque o ultrassom vai coçar. Nossa senhora! Filha, nós estamos te vendo! Que da hora! Gente, ela é linda, cara! Amor, a gente achava que ela era feia! Quer falar que eu parecia com você? É, porque todo mundo era só a cara, só a cara. Eu fiquei mal, velho. Mas não, ela é linda, velho. Caraca, bicho! Tem muita bocheça aí, hein? Meu Deus, ela não tem noção. Eu vou abraçar, eu vou morder, eu vou acabar com ela, velho. A bebê que mais vai receber beijos da paz na terra. Ah, eu vou grudar, né? Vou roubar, olha a Carol. Vai ficar só comigo. Vai entregar pra mamar o resto, meu amor. Vai ficar comigo o tempo inteiro. Mas eu digo, a gente achou que ia ser mais parecido com ele. Em relação às curvas de crescimento. Então, o peso dela hoje aqui, tá 1 quilo, 468. O peso tá 8. Caraca, velho! Ela passou de ser gramas, gente, em um mês. Eu vim antes de viajar. Tá bem? Você lembra tudo que você comeu em Orlando? É. Eu sei se comeram tudo. Eu senti o seu pé. Lá não tem jeito, né? Lá não tem como, velho. Mas é o narizinho do José. É, é o joão. Não tem, mas é, fica combinando, né? Fica, vai combinar. Vamos ter fé. Olha lá. É o seu nariz. É, o nariz do José. É o meu nariz, porém. Olha a boquinha, amor. Também tá aqui. Não é igual a do Dudu. É bem, ué? Parece o José, amor. É, ela vai ser parecida com o João. Gente, o mais novo é o Dudu, é isso? É o Dudu, é. Parece o mais velho. Mais velho. Sorrindo. É, ela tá a boinha. É, ela tá a boinha. Tá muito assim, tá Carol. Filhota, o papai ama você. Mostra a sua carinha pra nós. Olha, fez uma cara franzida. É, franzida até o bravo. Olha o tamanho da boca, amor. É, que é de nossa. Nossa senhora. Isso é Angelina, Angelina, olha. Nossa. Mas é o José, porra, viu, velho. O único dia na viagem que ela não quis mexer muito, eu já fui meio a lepra, sabe? Porque ela mexe demais. Agora vamos ver se a placenta está funcionando bem. Tudo mexia bastante. Mas era levinho, né? É, ela já me machuca, já faz o quê? Umas três semanas atrás ela já começou a machucar, assim, tipo, no chute, sabe? Que é sinal que é bem forte, né? Força, bichinho. E ela é maior que eles também. É? Prova pra sua mãe, amor. Ela olhou, ela falou. É, minha mãe. Será que é menino? Ai, não, é uma menina, pô. Ai, que linda. Que bebezinha. Fala uns nomes aí pra ver se ela reage ao meu nome. É. Cora, Lana, Olívia. Nossa. Fônio. Grava isso aqui, né? Mais a onda de paz. É, quando ela nascer. Porque daqui a um mês ela vai estar esmagadinha já, né? Ela ainda vai ser diferente deles, né? A gente não fez um filho para o outro. Eu acho que vai ser, tipo, jogar no liquidificador o Dudu e o José. Não, mas não é. Eu acho. Fala durada. Mas não é, amor. Eu acho que vai ser a mistura dos dois. Vai, vai ser a mistura dos dois. Sim, por isso não é. É que eu e você, a gente é muito diferente. A gente não tem nada igual. Não tem como sair outro... Não tem como sair dos iguais. Filhos iguais. Eu tô insuportável que eu vou ter uma menina... Uma menina bonita. Mas no caso dos meninos, como eu fui muito feio e não melhorei tanto, eu queria que os meus filhos fossem bonitos. Nossa, ela foi perfeita, gente. O Dudu não tem foto dele mesmo, né, cara? Não tem, não tem. Eu peguei as atrações dele. Não tem, né? Tem até, eu acho que é 25 por semana, 24, assim. Ah, dá pra ver? Quando ele começa a engordar, tem ainda um pouquinho, mas depois não tem mais. Então, essa região tá tudo com o pezinho e as perninhas aqui e as mãos. E ela tá virado o rosto dela pra onde? Pra cá. Vem aqui, ó. Tá virado pra aí. Vendo pra mim, assim. As coisinhas, esses risquinhos brancos aqui, ó. Isso aqui é cabelinho. Olha! Tá vendo o seu rosto. Sim, no final, se a gente mexer aqui, às vezes já tá até mexendo já. Que legal! Se a cabelinha a gente mexe mais. Se hoje já for com 28 segundos, já tem um pouquinho de cabelo, no final vai ter. Vai ter, então. Ah, isso aqui é bonito. Porque acontece de não ver. É. Mas não tem, né? Acontece de não ver na sua fase. Olha, grávida, pode levar susto, não. Já fava. Eu estou fome por dentro. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Graças a Deus, a gestação tá muito tranquila. Ela é um... Ela mexe demais, né? Então eu sempre sei que tá tudo bem. Mais do que os dois? Mais do que... É. O José mexia normal. O Ludo já era um pouco acima da média. E ela é muito acima da média. Sabe como que eu lembro que não mexia tanto? Porque era raro. Nossa, quando dava uma cutucadinha... É, eu te chamava correndo. Vem aqui, porque, nossa, era o momento. Verdade. E agora não. É o tempo todo. Eu tô mais pesada, assim. Tô sentindo uma... Não é indisposição. Tô super disposta. Mas você fica mais lenta, né? Não só a cabeça, mas a sua cabeça também. É um peso esse, vai. Mas a minha vida vem bem guardadinha, tá? O que é que foi que foi? Olha, eu vou fazer duas coisas. As posições. Você vai fazer um, você vai fazer um. É, agora começa a fisioterapia pélvica, começa o trabalho com a dor, também. Uma coisa que fez a gente diferenciar e acreditar que fosse uma menina, foi o enjoel. Os meninos eu não enjoei. Enjoei bem pouquinho, na verdade, né? Só aquela coisa de sentir um cheirinho, você ficava... Mas era normal, né? Porque o do José se enjoou uma vez, você tava no carro comigo dirigindo, então isso era normal. É, é. Mas não era qualquer lugar, né? Não dava aceitada, não dava pra comer. E daí, por isso a gente descontrou que eu fosse uma menina mesmo, né? Mas o restante foi tudo igual. O formato da barriga. E ela é maior que eles. De peso e de altura. De peso e de altura. E de nariz.